Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre os músculos do abdômen. Primeiro eu vou falar de todos, depois eu vou isolá-los, dando origem e inserção de cada um. Este é o oblíquo externo. Oblíquo interno. Reto abdominal. Transverso abdominal. Transverso abdominal. E piramidal. Oblíquo externo. Origem 5ª a 12ª costelas e externo. Inserção cristelíaca, ligamento inguinal, pubis e linha alba. Oblíquo interno, origem cristelíaca, fáscia tóraco lombar e ligamento inguinal. Inserção das últimas 3 costelas, linha alba e pubis. Reto abdominal, origem, tubérculo púbico, crista púbica, sínfese púbica. Inserção, processo chifoide e cartilagem da 5ª a 7ª costelas. Transverso abdominal, origem 6 últimas cartilagens costais, fáscia tóraco lombar, cristelíaca e ligamento inguinal. A inserção, na linha alba, crista púbica e linha pectínia. Piramidal, origem pubis. Inserção, linha alba. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, assistam os vídeos. Um abraço.